O Destino Arretado apresenta O Caminho de Santiago de Compostela, conhecido também como Caminho de Santiago, é uma antiga rota de peregrinação que conduz a cidade de Santiago de Compostela, na região da Galícia, no noroeste da Espanha. Este caminho sagrado tem atraído peregrinos de todo o mundo há mais de um milênio, criando uma tradição rica em significado espiritual, cultural e histórico. O caminho teve origem no século IX, quando a lenda conta que os restos mortais do apóstolo Santiago foram descobertos na região. A notícia espalhou-se rapidamente, atraindo peregrinos que viajaram para honrar o santo e buscar perdão espiritual. Ao longo dos séculos, o caminho tornou-se uma rota importante para a devoção religiosa e também para a troca de ideias e culturas entre diferentes povos. Existem várias rotas do Caminho de Santiago, sendo a mais famosa o Caminho Francês, que atravessa a França e a Espanha. Além dele, há o Caminho Português, o Caminho do Norte, o Caminho Primitivo e outros, cada um com suas paisagens únicas e atmosfera peculiar. Ao longo dessas rotas, peregrinos passam por cidades, vilas, montanhas e vales, interagindo com moradores locais e emergindo-se em tradições culturais diversas. Embora o Caminho de Santiago tenha raízes profundas na fé religiosa, a jornada tem atraído uma gama diversificada de peregrinos nas últimas décadas. Muitos caminham em busca de reflexão pessoal, desafio físico ou como uma aventura única na vida. Essa fusão de motivações cria uma atmosfera de convivência harmoniosa, onde pessoas de diferentes origens compartilham experiências e histórias ao longo do trajeto. O ponto culminante do caminho é a chegada à majestosa Catedral de Santiago de Compostela, onde, segundo a tradição, estão sepultados os restos do apóstolo Santiago. A chegada é um momento de realização e celebração, com muitos peregrinos participando da tradicional missa do peregrino e recebendo a cobiçada Compostela, um certificado que atesta a conclusão da jornada. A jornada pelo Caminho de Santiago de Compostela é verdadeiramente uma viagem que transcende o tempo e as fronteiras. deixando um legado duradouro na vida de todos aqueles que a empreendem. Mas o caminho não termina em Santiago. Na realidade, ele começa em Santiago. Buen Camino. Um ano de todo mais... Amém, Amém, Amém. Amém, amém, amém.